Mas é o réu hip hop que não é pop, saca esse flow top Sua o desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 passei partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tinta Beleza? Yeah, yeah, yeah Ae São Paulo, clima é frio, tipo meu estado de espírito Para tentar transformar em um canto lírico Mesmo com sangue quente Para acabar com essa pessoa que eu sei que não é um agente da gente Se é você sente, entende, chapa 90 não é seu chapa, mas deixa a chapa quente Mesmo todo embolado, sem adicção Você entende até porque o que eu passo é sentimento com informação E muito além do que você pode absorver Desculpa, eu tenho algo pra falar É muito mais do que pegar e apenas dizer Ter um conteúdo pra quando cantar eu poder passar E isso você pouco tem, abre a sua boca Só que quando você abre, você cava a própria forca Eita, me xinga, solta a voz Mata ele, mata ele, mata ele Ae Ae O Você tá com sono Falando grosa Tem diferença de fundo do poço pra sua rima fossa Ae, olha só como é que eu falo, tá ligado o treta? Causou a forca, você errou na letra Então você tá ligado, improvisado Errou, crucificou, acabou, pô, sei E nessa você tá enforcado Não fica pensando como se você não soubesse causa estresse Quando você tenta fazer o seu versado Falou uma pá de fita, nada a ver Aê, tô rimando pra você, pra você poder entender Olha só como é que eu faço sem hipocrisia Tá dormindo, faz barulho pra esse trouxa ter energia Aê, tá precisando ver o sem hipocrisia Com esses gritos, será que tem bateria? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do 90 Eita, reféu 1 a 0 reféu, recomece filhão Você está tirando família Vem geral Eu sou o índio mais pesado da tribo que incende Isso é batalha, isso é batalha Eu sou o índio mais pesado da tribo que incende Isso é batalha, isso é batalha Eu vou te explicar aliado, gente da gente Eu sou a gente, mas com a separado Só pra você saber como é que é seu otário Pra saber que nesse rap você não tá de voluntário Então se está ligado, identifico Rap de voluntário, deu pra ver que tinha gente Você quer mosquito Você está ligado mesmo, identifica Sobe daqui com seu mosquito Porque é minha rima que quer zika Você está ligado mesmo Que agora aqui não tem veneno e pra você não é testemunha Hoje já deu zika, identifica sem veneno Se for de você e também a porra do Chico Cunha Olha só como é que eu falo experiência Você está ligado mesmo que eu sigo nessa essência Porque você está ligado que isso aqui é resistência E esse mosquito mata antes que multiplica toda essa doença E aí, meu vento! Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Então, acho que nem isso, você merece Quer me ganhar, faz um favor, você esquece Meu vento vai te dar um esculacho Quer me passar bateria? Mas o seu talento é baixo Então, acho que nunca vai conseguir Um dia você pode, mas vai ter que persistir Menino, você vai morrer na forca Eu boto quase esse dia Eu vou morrer com força De vontade e com muita habilidade Porque quando eu mando é com sinceridade Aí, desculpa te dizer Na questão de falar o que eu falo É que você não sabe absorver E aí, rapaziada É só uma linha de pessoas que gritam aqui, tá ligado? Ô galera do fundo, vocês estão conseguindo ouvir as rimas aí, tranquilo? Então ajuda mais também na vibe aí Tanto da hora que a gente pedir pra vocês ajudar na vibe Quanto na votação, certo? Vocês ouviram os dois, escolhe um e grita, porra Vamos lá Barulho para as rimas do Reféu Noventa Terceiro round Dereça a bundega Noventa começa Quem quer tecer no nó de muito louco, grita sangue Noventa Satisfação Meti um cadeado E eu tranquei a porra da caixa de Pandora Aê, cê é armação e cê não mente Cê não passa visão contra a mosquita e rap Essa geração que cheira Não é caixa de empodora Essa minha caixa me empodera Coisa que você nunca terá Também empodera Até porque precisa sim terá Ela empodera e eu te rebaixo Eu sou um baixo Tô na base Cê não aguenta rima contra baixo Aê, olha só que eu te falo no momento E pra você não dá na troca que não tem talento Só que é que cê manda mal Eu sou rap Fica lá no baixo Eu mando com vocal Intelectual Cê sabe a todo momento Eu vou votando com harmonia Eu voto todo sentimento Eu vou ficar com o microfone Tudo no caminho Se precisa eu sou DJ Eu vou me virar bem sozinho Aê, cê tá ligado mesmo além Você DJ, você é até o preço Não dependo de ninguém Eu faço pra fazer informação Rima pro geral Quer o microfone Quer ficar no pedestal É muito mais que isso Tá ligado o animal Porque eu sou no singular Mas faço pelo plural Cê faz pelo plural Tudo bem Só que agora Um bagulho pra você Essa fita não vai além É plural E a corrida sem estresse Plural E com corrida Ayrton Senna Se perdeu pelo S Palmas pra essa batalha Cacildes Caralho, mano E aí Naquele pique, rapaziada Escolhe o U e grita Pou Barulho para as rimas Do 90 Tchau Reféu 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 Dois a um Certo família Dois a um 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 Dois a um